Música Eles são feios, tortos e amarelos. Música Mas ainda cá estão todos. Música E foi apenas isso que eu filmei ontem à noite. Os meus dentinhos, não é? Fui tomar banho, estava preocupado porque há aí muita malta que quer darem um plano ao outsider e eu verifico sempre se eles estão todos e tal. Às vezes é uma preocupação porque eles podem cair sozinhos e eu tenho medo dessa merda, não é? E no dia de hoje acabei por não filmar nada, ontem não filmei mais nada. Aliás, ontem à noite filmei uma situação, mas que eu já estou cansado. O outsider tem uma espécie de imã que consegue atrair otários e eu tenho que inverter aqui as polaridades, tenho que causar um curto-circuito qualquer no meu cérebro, uma lobotomia ou qualquer coisa para... É pá, para deixar passar em branco, malta parva, estúpida, bem, sem coeficiente de inteligência que seja pelo menos ao nível do mar, que é nível zero, não é? Portanto, nem é negativo, nem é positivo, isso já não seria mau. E depois, 2 de manhã, quando acorda isso, ah, para quê, outsider? Para quê? Os burros já se palha, não se dá a conversa, não é? E então lá esqueci essa merda. Entretanto, para complicar um bocado mais as coisas, o que é que eu decidi fazer na segunda-feira, segunda-feira, não, na terça-feira, que estava de folga, hoje já é quinta, fui mandar fazer mais uns autocolantes ao sítio do costume, mais de 300 autocolantes, 6x6, um bocadinho mais pequenos, também para ficar um bocadinho mais barato, pá, não é grande merda, mas que se foda, deve rondar os 20 ou 24 euros, ou lá o que é, e então agora acabaram-me de mandar a mensagem a dizer que o trabalho estava pronto. Por norma, eu entrego num dia, no terceiro dia, envio uma mensagem a dizer que está pronto. E pronto, vou lá, vou lá buscar-los. Agora, o que é que acontece? Eu chego à conclusão que realmente não adiantou assim grande coisa a cena dos autocolantes, que eu andei, sei lá, talvez um mês, um mês e meio, aí a distribuir autocolantes, feito maluco, em carros, em carros, casas, caixas de correio, apartamentos, motos, super hipermercados, nas casas de banho, em bué de casas de banho, nos tapetes rolantes, pá, em sítios que não lembrava, oh, diabo! E só ontem é que recebi uma mensagem a dizer, tomei conhecimento do teu canal porque fui apanhar o autocarro. E foi o único feedback em mais ou menos 600 autocolantes. Ora, quase, quase 600 autocolantes que um gajo distribui aqui e ali a colar para aparecer um gajo a dizer que está bem que pode ter aparecido mais e não disseram nada, não é? Mas, olhem, foi o que foi, deu o que deu e eu, pelo simples, não, pá, gosto de ter autocolantes comigo e de vez em quando gosto de colar um aqui ou ali. Não posso dizer que seja propriamente para fazer merchandising, não é? Ou publicidade, porque isso teria de ser numa escala em grande massa. O que não acontece, embora, pá, 600 autocolantes é muita fruta, não é? Para o retorno que eu tive, não vou reler o grande pistola, mas a mim também parece-me que o YouTube deteta o tipo de palavreado que eu utilizo e deve-me estar a cortar aí nas... Está aqui qualquer coisa a bater no caralho, no capacete que me tem, não era lá pra caralho. Ah, já sei, são estas fitinhas do casaco. Deve-me estar a cortar aí nas visualizações, nos likes, nos comentários. Olha, ó malta, que safoda, meu. Estou-me a cagar porque o canal é para mim... É claro que eu gostava que ele crescesse, não é? E gostava do tal número, dos tais 3 mil subscritores até dezembro. Coisa que não vai acontecer. Se não aconteceu, se não aconteceu nos últimos 4 ou 5 meses, 300 subscritores, é pá, não vai ser agora em meia-dozentas semanas que isso vai acontecer, não é? Portanto, isso está fora de questão, mas também é como já disse, quanto mais gente vier, mais merda vem atrás e eu começo a perder um bocado a paciência. É pá, tudo depende do meu estado de espírito. Se eu estiver numa de dar palha ao burro, eu dou palha ao burro, não é? Se não estiver, tipo, ah, caga no burro e eu cago no burro, não é? Pronto, é um bocado assim. Portanto, nunca se sabe para que lado é que eu estou virado. E é assim que... Então, mais de 300 autocolantes para, olha, para eu me divertir, para deixar lá na caixinha da parede dos espiões que, à partida, eu irei continuar com isso. Mesmo durante o inverno. Ainda assim, aproveito este vídeo para agradecer aí ao grande amigo Nelson ManoFuckinMor, Madafucka! Não vai aqui ninguém atravessar na passadeira, amor. Está tudo. O Nelson acabou por me explicar, de uma forma muito sucinta, a diferença entre distos externos SSD e distos externos HDD. Porque, alguns de vocês sabem, eu chego ao final do ano, compro sempre um disco externo, caso o anterior esteja cheio ou não, eu compro sempre um disco externo novo para meter lá tudo que é fotografias e vídeos. Só para isso. E lá me explicou as diferenças e tal. E, entretanto, fui à loja. Voltei a fazer a mesma pergunta e, basicamente, obtive exatamente o mesmo resultado. Não é que duvidasse da palavra do amigo Nelson. Mas também queria ver o que é que os gajos da loja diziam. E, epá, eu estive a ver e, realmente, os SSDs são hiper mega rápidos. E são mais seguros a nível de quedas e trambolhões por aí fora. Mas, depois, também cheguei à conclusão que, todos estes anos, estes últimos 4, 5 ou 6 anos, que eu tenho discos externos, pelo preço que eu os comprei, nenhum deles é SSD. HD, é tudo HDD. Epá, e nunca me deram stress. É assim, a nível de velocidade, eu nunca reparei nessa merda. Tipo, olha, demorou o tempo que demorar. Havia, por exemplo, alguns vídeos que demoravam 15 minutos a passar, não é? Porque tinha end vídeos, tinha, por exemplo, timelapse. Pá, vídeos muito longos. Mas, tipo, pá, caga nisso, meu. Demora 5 minutos, 10 minutos, é tranquilo. Pá, vou tomar um café, é uma merda qualquer. E está-se bem. E, depois, tem outra cena. Como o disco externo está sempre, sempre, sempre posado em cima da secretária, e não ando com ele de um lado para o outro, nem ando com ele aos tomos. E eu pensei, epá, se calhar eu não preciso de um SSD, eu não preciso de nada que seja hiper, mega rápido, tipo, tipo Flash Gordon. Ainda por cima, não vou andar com ele de um lado para o outro aos tomos. E, assim, cujo, cujo de pagar uma merda, tipo, 3 ou 4 vezes mais cara que um SSD. Ou um SSD. Portanto, eu decido, pá, o brigadão companheiro está, o brigadão mesmo, mas, em princípio, vou comprar um HDD de 3 ou 4 terabytes, especialmente 4 terabytes, porque eu não sei porque é que eu irei utilizar durante o próximo ano. Se irei tirar muitas fotografias ou poucas fotografias, pá, mas, em princípio, irei para um HDD que é bem mais barato, pá, e lá está, não ando com ele aos tomos, nem nada, e a nível de velocidade, não precisa, assim, de muita velocidade. Ora, e aí está, companheiros, não sei ao certo quantos autocolantes foram, mas foram mais de 300, foram 300 e qualquer coisa, 24 euros e 70, pá, 25 horitos de autocolantes, está-se bem, já não vou andar a fazer o que andava a fazer aí pelas ruas do Porto e Gaia e Matezinhos e, mas não sei aonde, a meter aí autocolantes à toa, porque, pá, não valeu, acho que não valeu a pena, meu. E uma coisa é certa, e também, é um bocado estúpido o que eu vou dizer, e também não quero aqui muita gente, não é? Porque já se aperceberam que, mesmo sendo um canal pequeno, há muita gente que acaba por conhecer o outsider na rua, seja onde for, isso já aconteceu há vários anos, eu tinha o canal por aí há 2 ou 3 meses, e uma vez estava a passar em Esmoriz, na 883, para um gajo e diz assim, Tu é que és o autocolantes? E eu, e caralho, o canal só tem 2 ou 3 meses, e já sou reconhecido em Esmoriz, quem era? O Manuel Albregaria, depois o resto da malta veio, veio todo atrás, não é? De maneira que é um bocado, é um bocado antagónico, não é? Não sei se será a palavra correta, antagónico, mas gostava que o canal crescesse, mas não gostava de ter cá muita gente, não sei se isso faz algum sentido para vocês ou não. De maneira que vou deixar dessas paneleiras, espalhar aqui e ali e acolá, e está feito. Vou brincar apenas com os autocolantes, na caixinha dos espiões, na parede dos espiões. Mas eu também tenho de ser franco e honesto comigo, a forma às vezes como eu falo, às vezes quase sempre, a forma como eu falo, o que falo, e o que penso, conforme penso, a malta não sabe se estou na tanga, se estou a falar a sério, portanto, o meu canal não será... A MÉRDA QUE EU DIGO, E A CAGANEIRA QUE EU METO PELA BOCA FORA, não é? Portanto, isto não é para qualquer um. Também não é para um qualquer. Quando fui falar com os gaios da gráfica, pedi autocolantes redondos, não é? Mas que fossem 6 por 6, 6 cm por 6 cm, porque 7 por 7 eram um bocado grandes e ficavam um bocadinho desajustados na carteira. Então pedi medida 6 por 6. Estes são os antigos, 7 por 7, estes são os novos. Eu não sei se dá para ver, tem exatamente o mesmo tamanho, 7 por 7. Foda-se, vou desistir desta gráfica. Já da outra vez, quando lá fui, mandei fazer uma coisa e o chefe disse, Ah, esse gajo gosta destas coisas assim, assim assado. Fizeram autocolantes redondos e quadrados. Olhe, nós fizemos dos dois, quero levar os dois. Nossa, mas eu só pedi redondos. Ah, eu só pedi quadrados. Ah, mas o meu chefe disse e tal, se quiser levar os redondos, a gente faz um descontozinho e não sei o quê, o desconto foi um desconto de merda. E eu tipo, foda-se, está tudo. Vou analisar e vou passar para OVAR, ver o que é que se passa em OVAR, a ver se há malta que faz isto e um dia destes faço lá uma experiência. Olha aqui, por exemplo, 6 gigas em 4 minutos a passar para o disco HDD. Quase 7 gigas em 4 minutos para mim está-se bem, portanto é tranquilo. Bem, por causa desta coisa aí dos autocolantes, liguei ao meu primote e tal e disse, opa, também não tenho aqui muita sorte pela zona de esmoriz e corta-gaça. Uns nem sequer aparecem cá na ótica para ver as cenas. Uns dizem que fazem uma coisa e depois fazem outra. Uns dizem que demoram uma semana e depois demoram um mês e não sei o quê. e disse, opa, eu aqui atrasado mandei fazer aí uns autocolantes na 360 imprimir e quando disse aquilo eu lembrei-me, pá, eu já utilizei esta loja online. Isto é lá ver aqui umas cenas, mais ou menos, pá, e coisas de género, por exemplo, autocolante individual, quadrado, 55 milímetros, porque 55, papel autocolante, cores só pela frente, sem extras, mil. autocolantes, 11,69 mil. Deixem-me ver agora, se calhar vou alterar um bocado o design, vou tirar o fotografia, o vídeo que diz no logotipo, vou meter só vlog e moto vlog, pôr o capacete, outsider, o simbolozinho, e vou ver o que é que sai. All right? Experimento. Pá, por 11 euros, ou 12, ou 13, hipotete, mil autocolantes, é fruta para ter alho, meu. Então, está aqui, começou com 11 euros, mas depois tem mais uma revisão feita lá pelos gajos, mais a entrega, total sem IVA, com... Portanto, de 11 para 21, quase o dobro. All right! Está feito na 360 imprimir, mil autocolantes, com um novo design, logotipo é mais ou menos o mesmo, mudei só umas merdiças, e mil autocolantes ficaram por 21,75 euros, e à partida chegarão até dia 14 de dezembro. Portanto, 14 dias para... 14, 15 dias para chegar. Vamos ver, e eu depois digo como é que correu. Ainda cá estão todos. Muito bem! Então, depois de um dia árduo de trabalho, que é sexta-feira, dia 1 de dezembro, feriado, depois de um dia árduo de trabalho, a fazer time-lapse aí às nuvens, o outsider, durante esse período, lembrou-se de uma pequenina situação, que foi a seguinte. Então, eu disse aí alguns aí para trás, acho que foi ainda neste vídeo, foi, foi neste vídeo, que, ah e tal, distribui aí mais ou menos 600 autocolantes, espalhei nas caixinhas, dei para os subscritores, colei aqui, colei aqui lá, Porto, Gaia, Matozinhos, Aeroporto e o caralho, e num obtivo grande retorno. Pronto, mas mesmo assim, comprei mais 300 autocolantes, não é? E fiquei na igrela. Pronto, estes 300 autocolantes, então, vão ser única e exclusivamente para eu ir meter na caixinha da parede dos espiões, não é? E logo de seguida, o que é que este ser, esta, este, como é que ele chama isto? Pá, já não, reduz, não é lenda, este cardeal, assim é que é o, este cardeal outsider, se lembrou de fazer, ora bem, 300 autocolantes, são muitos, ok, mas é o suficiente para aguentar aí, pá, 4 mesitos, meio anito, para andar a meter na parede dos espiões. Lembrei-me de fazer mais mil, mil, autocolantes. Então, então, e agora o que é que eu vou fazer com os outros mil que vão chegar no dia 14? Foda-se, eu sou mesmo estúpido, pá, não é? Não é? Não fui gastar mais dinheiro, está bem, não foi uma fortuna, foram 21, 22 euros, ou logo que é que foi, está certo? Amigos, eu acho que está mais do que isto, que cada vez que eu saí para trabalhar, o que é que eu vou fazer com os outros mil, mas está-se bem na mesma. E agora, como já mudei de bomba de gasolina há bastante tempo, venho sempre agora ao Intermarché, estava 1,60 euro e qualquer coisa, já não sei, caga nisso, mas o que é certo é que acabei por meter 13 litrinhos e foram, tipo, 21 euros. Portanto, a minha Honda é, a minha Honda, que é a Yardley, não é? É manter o depósito sempre nos 20 euritos. Enquanto assim for, para mim, está-se bem. Agora, como está sol, estava um tempo, de manhã choveu para caralho, vou fazer a minha caminhada num sítio do costume, ali no boçaquinho, e entretanto, se houver alguma coisa de interessante, alguma ideia, alguma epifania, alguma estupidez, ou alguma diarreia mental, vocês já sabem, podem contar aqui com o Cardeal Outsider. Olha, por falar aí na cena dos autocorros, olha, deixa eu ver se este, olha, este ainda aqui está, este ainda aqui está, meteu algures lá para cima e o gajo lá ficou. Hoje, por acaso, separei no Star Fox, no Porto, nos Clérigos, e, tipo, vou dar uma mijadinha, 55, 66, Cardinal, vou dar mijadinha, e encontro logo de frente o meu autocorro, e disse, é caralho, isto é que é, olhei para o sítio onde tem o papel higiênico, tinha lá o outro autocorro, outro autocorro, 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 do Outsider, olha, pelo menos não os arrancaram, mas foi fixe, foi engraçado, e isto já deve ter acontecido, garantidamente, garantidamente, para aí há duas semanas, ora bem, deixa eu ver se tem, tem aqui um espacinho para mim, se é bom, se é bom, on y va! Tudo, 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 tudo tranquilo, não vi, nem um único pato, nada, não vi, nem um único pato, nem um patinho, Unfortunately, não vi, éò Geralda, não vi, não vi, não vi, nem um pato, nem um pato, nem tudo, Amém. Sejamos honestos, isto sem patos não tem piada para não, está bem que os patos são sempre os mesmos, mas pronto é fixe ver os patos. Um dia, talvez um dia assim, lá para a frente, talvez um dia, até lá, são meus fãs. Obrigado por acompanhar os meus vídeos. Beijinhos e abraços. Amém. 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 Amém.